Calma aí, o que você tá fazendo aí, criminoso? O que você tá pensando que você tá fazendo? Assistir esse vídeo pra ser parado Cara, falando sério, você sabe toda vez que você tá cometendo muitos crimes e você vai e comete outro, mano Você vai ser julgado de novo, então, né, pelo YouTube Mano, por que, cara? Tanto vídeo, você assiste o vídeo que não é pra assistir, mano? Esse é o vídeo, você não pode assistir esse vídeo, você vai ser parado O que eu acabei de falar? Que merda Você pode ser parado urgente, cara, por que você está desrespeitando as normas do YouTube? Você vai ser parado urgente, esse vídeo não é pra ser visto Esse vídeo pode ser parado, eu sei por que você vê esse vídeo, você vai ser parado também Bom, é só isso Criminoso